Big Brother, o tão esperado mimo, Diana está nos braços do filho, foto. Após dois meses a viver na casa do Big Brother, da TVI, Diana Lopes reencontrou-se com o filho de 3 anos. Tudo aconteceu nesta terça-feira, 15 de novembro, um dia após ter sido expulsa da casa mais vigiada do país. Diana Lopes abraçou Afonso Namaia, distrito do Porto, após ter cumprido com os compromissos profissionais em Lisboa. A jovem Nortenha publicou uma imagem nas redes sociais onde se mostra com o filho ao colo. E o tão esperado mimo. As saudades eram mais do que muitas, legendou. Apesar de não ter mostrado o rosto da criança na íntegra, Diana matou a curiosidade dos fãs e deixou escapar o perfil de Afonso, que surge encostado ao seu peito. Veja tudo na nossa galeria acima. Ao regressar à vida real, Diana Lopes ficou a par de toda a polémica que envolve Tatiana e Rubem Boa Nova. Centrada nos constantes telefonemas que fazem ao filho Lourenço no confessionário. Após as declarações de Frederica Lima, que davam conta que Diana também falava com o filho. Afonso, agora ex-concorrente da Maia viu-se obrigada a falar e a desmentir tudo. Leia mais aqui.